E eu que falei que não ia pular, ia livrar a água demais. Bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Moriarca e no vídeo de hoje vamos ver a minha praia predileta. Além de tudo das paisagens, de tudo que ela tem de lindo, fique até o final porque eu vou contar o porquê, o meu porquê, que essa é a minha praia predileta. Estou aqui no ponto final das vãs, onde você desce e é o último ponto literal, o ponto final. Então vamos entrando pra lá, por aquela rua de lá, você tem a praia de João Ferreira. Essa é uma praia muito turística, mas eu vou deixar mais pra frente pra vocês verem, porque eu acho que agora em verão, verão, a praia tá cheia, cheia demais. Bom dia. A tranquilidade desse lugar eu acho lindo. Aqui sempre tem, desse lado daqui, sempre tem uns bacaquinhos, uns sagui, que se chama. É lindo. Tem muito vento, então hoje eu vim de fone de ouvido pra o som sair melhor ainda. Amiguinhos da praia, da praça. Essa é a Lagoa dos Ossos. E eles estão soltos, ó. Aqui, do meu lado. Gosto muito das ruas aqui de busas, porque são muito calmas. Agora devem ser umas 8 e meia, mais ou menos, da manhã. Terça-feira, dia 19, 20, não sei. Estou perdida nos dias, mas eu escolhi um dia bem cedo pra mim, porque eu gosto mais da praia. Da praia sem pessoas. E no inverno eu venho à tarde, mas no verão, na verdade no verão quase eu não saio de casa. Pelo menos em janeiro. Em janeiro eu fico de férias na minha casa, porque quem mora aqui sabe que tem muita gente, é muita gente. Então eu prefiro evitar, depois eu tenho praia o ano todo, as mesmas praias. Então é melhor ficar aqui. Por isso minha cara assim, que eu tô dormindo. Esse daqui, é o antigo afeto. Vou dar uma filmadinha por aqui. Olha que lindo. Eu sou fã desse lugar. Tá fechado agora. Eu vou fazer um vídeo só nesse lugar mesmo depois. Vou perguntar se eu posso. Mas eu acho lindo esse lugar. É a arquitetura de Búzios. Búzios era uma vila de pescadores. É uma vila de pescadores. Agora tá crescendo. Cresceu muito. A cultura dela, eles continuam conservando muito bem. Eu acho ela linda. Aqui, ó. Depois dessa barreira, não pode passar outros carros. Somente até aqui, eles vêm. E só os carros daqui. Só podem passar os que tiverem aluguel aqui. Ou morem aqui mesmo na praia. Olha onde fica, peraí. Gente, eu sou fã dessas coisas assim, antigas. Lindo demais. Olha aqui. Que churro de chá. Ó. Lindo, lindo, lindo. E esse personagem de chumbo? Gosto muito. Continuamos andando, ó. Aqui já é mais tranquilo. Só, como eu falei antes, só pode passar carro que tiver aluguel aqui, desse lado aqui, das cruzadas, por exemplo, nessa daqui, ou quem mora aqui, ou quem trabalha desse lado. Por quê? Porque é a rua muito pequena. Então, se passar todos... Se passar todos os carros, fica complicado. Seria um engarrafamento o tempo todo. Então, é uma organização. Ou seja, você que quer vir até aqui, tem que pensar que vai ter que andar uns 300, 400 metros. Aqui estamos na Praia dos Ossos. E aí, vamos lá. Vamos fazer uma mistura de vídeo, falando, mostrando um pouco de tudo. Vamos aproveitar e vamos decidir que eu tiro o chinelo, vamos levar, vamos fazer tudo junto hein, estou fazendo tudo junto, olha a cor dessa água, está quentinha. Eu não sei vocês, mas eu amo praia, eu sou fã de praia, eu poderia viver, não, eu vim viver na praia justamente por isso, eu gosto muito, muito, muito de praia. E a água, gente, está quentinha. Não sei se dá pra ouvir o barilho da Zondiga do mar. Você pode continuar andando por ali, por essa rua daqui, você vai pra praia da Zeda. Peguei um pouquinho de praia só pra molhar nos pés, mas agora vamos continuar pela rua. Mais ou menos, a praia dos órgãos até a praia da Zeda deve ter uns 200 metros, 300 metros. Que você faz ele andando, tem que subir o morro. Um pequeno morro, não é tão grande. Então isso também é bom pra ter em conta, se você quiser vir com a geladeira muito carregada, ou com muito peso, você vai ter que andar. E vai ter que levar isso, vai ter que ter força. Então, eu, por exemplo, os meus filhos estão acostumados já a subir esse morro, eles fazem, como se diz em português? Acho que é corrida, quem, é, acho que é corrida mesmo, quem chega primeiro ganha. Então, eles, chega o momento que você se acostuma, mas a respiração, meu Deus do céu. Ó, estamos começando a subir o morro, por causa das câmeras, estamos começando a subir o morro da Zeda. É assim, pequenininho, viu? Por isso que não tem, não pode entrar outros carros que não sejam os moradores, porque senão, essa rua ficaria impossível. Olha só. E aí, vai. E o silêncio. Isso o ano todo é silêncio, agora é silêncio, deixa, agora é silêncio, porque estamos muito cedo. Eu não sei como vai estar a praia, eu espero que ela esteja vazia. Vamos ver, minha, minha hipótese é que ela vai estar vazia. Mas, estamos em janeiro, talvez as pessoas acordem cedo também, para aproveitar a praia. Então, isso, subindo o morro, e do nada, grafite. Gente, eu sou apaixonada por essa cidade, eu acho que eu vou falar isso em todos os vídeos. Eu sou apaixonada por essa cidade, essa cidade me diz tanto que eu amo ela demais. Olha esse muro assim. Pronto, já quase estamos acabando. Se você chegou até aqui, antes de você continuar vendo e assistindo esse vídeo, chegando até a praia azeda, você vai ter que se inscrever nesse canal e ativar o sininho, para eu continuar fazendo mais vídeos, mais vídeos de todas as praias que tem aqui em Bruxelles. Gente, já estou cansada. Eu subo esse morro com meu bebê no colo, mas faz acho que um mês que eu não venho nessa praia. Sim, acho que um mês já. Gente, como passou o tempo, o tempo voa. E chegamos na praia, vamos ver se dá para ver o cartaz. Azeita e azeidinha. Olha que lindo. Bandiga. Olha, eu falei que estava ventoso, mas tem um vídeo aqui. Vou deixar aqui em cima, que é onde eu falo que é uma das coisas que eu mais gosto de búzios. É isso mesmo. Que tenha o vento que tenha, você vai ter praia sempre. Porque como ela está senta em morros, sempre tem alguma praia que está tranquilinha. Mas olha, olha o vento. Não sei se dá para ver. Vento. As árvores que não se mexem. Eu vou mostrar um pouco. Se preparem. 3, 2, 1, o paraíso. Olha que paraíso. Óbvio que dá para ver que tem muito vento, mas desse lado não tem. Se eu não vou. Vou ficar aqui um pouquinho. Só para vocês observarem. Como não vou amar esse lugar? Expliquem isso. Eu tentei falar. Já falaram que eu falo muito rápido. Eu tentei fazer o vídeo falando bem devagar. Tomara tenha saído bem. Mas eu falo rápido na minha vida cotidiana. Eu falo rápido o tempo todo. Então, eu fiz o meu maior esforço. Gente, é muito lindo. Olha a vista. Olha essa vista. Dá para ouvir o vento, né? Agora vocês vão ver que na praia em si não tem vento. Porque aquilo ali é mar aberto. Mas aqui... Está tudo tranquilo. Vamos descer. Será que dá para tirar uma foto? Essa vai ser a foto do meu... A minha miniatura, eu acho. As escadinhas são as mesmas do pontal da Atalaia. O mesmo arquiteto que fez. A minha 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 Obrigado. Bem-vindos à Praia Zeda. Vamos passar pelas pedrinhas aqui e vamos pelo mar, né? Vou tirar a câmera pra vocês. Algum dia eu vou fazer isso, né? Vamos lá! Vamos lá! o mar está quentinho, eu vou entrar, acho que eu vou entrar, vou pegar alguns fatos aqui eu não vou entrar na água, está muito boa bom que você estuda, se você não quiser andar, pode ir no taxi você vê que não é que 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 é é que 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 é a Lucas drástico, eu vou bichota isso Listen here a gente sabe que, sim. Comarkan, RowlanKirmin. Eu vou ir pela parte mais difícil, porque sou eu gosto de aventura, mas você pode ir andando por aqui, eu gosto de ir pelas pedras. Esse vídeo vai ter meio câmera na frente, câmera atrás, tudo assim, mas é justamente para isso, para vocês verem a mistura, né? Olha as cores. Está cheio dessas, quem tem medo dessas baratas? Comenta aí. Quando eu era pequena, eu caçava ela, quando eu era pequena eu caçava ela para dar para os peixes. Olha, a menina radical aqui. Gente, está muito linda a praia fazida, vazia. Então fica a dica, hein? Que a praia fazida tem que vir cedo, muito cedo. Vou mostrar para vocês aqui, ó, a piscina natural que tem a mesma praia, hein? Trazida e a budinha, tem uma piscina natural. Deixa eu virar aqui, só. A piscininha natural. E aí você entra na piscina, venda tudo isso. Quando eu era pequena, a aventura era vir até aqui, andando por aqui, e pular dessa pedra daqui até lá. Só que a ideia hoje, a ideia hoje era pular, só que a maré está muito baixa. Então é meio perigoso. Mas eu vou ficar aqui um pouquinho. Dá para beber uma água de coco, né? O que vocês bebem na praia? Cerveja? Faz tempo que eu não bebo cerveja na praia. Só bebo cerveja na praia quando vem com o Matias, porque senão se eu venho para as crianças sozinha, quem toma conta das crianças? Eu. Olha, a vista aqui, ó. Essa daqui pequenininha é azedinha. E essa daqui é a praia azeda. E eu estou logo no meio. Se você ficou até aqui, eu vou te contar porque essa é a minha praia predileta e não outras. Olha que eu conheço todas. Mas essa daqui é muito especial para mim, porque nessa praia eu aprendi a nadar. Naquela parte dali da vidinha, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava naquelas pedras de lá, ó, brincando com meu pai e eu vi meus irmãos entrando na água. Eu sempre usava aquela boia, eu tinha uns seis anos. Eu sempre usava aquela boia, aquela boia de braço, aqueles bracinhos. E eu vi eles entrando na água e eu fui correndo. Eu corri, corri, nem deu tempo para eu pensar em colocar a boia. Então eu corri, eu entrei e comecei a nadar, sozinha, assim. E daí eu, como eu vi que eu podia, aí eu me larguei e comecei a nadar. Mas minhas primeiras nadadas foram aqui, nessa praia, na azedinha. Por isso que ela é tão especial para mim. E uma curiosidade mais ainda, É que essa praia foi a primeira vez que meu filho, o mais velho, entrou no mar. Eu vim aqui quando ele tinha uns seis meses. Quando o pediatra já deixou colocar protetor solar, eu morava na Argentina. Eu viajei até aqui e eu fiz questão dele vir primeiro nessa praia para entrar na água. Então, essa praia, além de ser linda, maravilhosa, ela tem um lugar especial para mim. Gente, eu estou apaixonada. Eu vou falar isso, eu estou apaixonada quantas vezes? Não sei, mas é a verdade. Olha, e dá para ver? Aquela praia de lá é a praia do campo. É a que vai paralela à Rua das Pedras. É o centro de Budos. E aquele de lá, pera aí. Deixa eu focar a câmera. Vai. Passando aquele morro lá para trás, Temos a praia de Manguinhos e mais para frente, a praia da Marina. E a praia da Raza também. Dá para ver muita praia daqui. Vou fazer uma panorâmica para você, de tudo que eu posso ver, sentada nessa pedra. Não vai me dizer que não deu vontade de vir para vocês, não é mesmo? Eu convido vocês e eu falo, eu falo e eu confirmo que vocês, se você vier, você não vai se arrepender. Essa é uma cidade linda para passar um final de semana, passar um dia, dois. Se vocês quiserem saber o que pode fazer, o que dá para fazer em tão poucos dias, em Budos, deixe nos comentários. que eu vou lá ver, eu vou fazer todo um tour para vocês, o que dá para fazer em pouquinho tempo em Budos. Como pode fazer muito tempo, tudo, 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 o que você não pode perder, onde você tem que ir, onde você não é preciso ir, ou você pode fazer tudo junto em um dia só. Então, deixe aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu vou entrar na água porque, gente, está muito, muito, muito quente aqui agora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, andando em Budos, mostrando o meu paraíso. Esse paraíso que tem no Brasil, que é lindo demais. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau.